Como vocês estão? Começando esse vídeo desse jeito, com esse carinho de sono Com esse cabelinho assim, na verdade eu estou retocando meu cabelo, fazendo um baby Hoje eu vou levar vocês, na verdade assim, vou me arrumar com vocês Para ir para o Hopi Hari, a pessoa vai fazer uma make bem colorida Para ir ao Hopi Hari E na verdade, logicamente, não iria para o Hopi Hari assim Mas eu queria trazer um conteúdo diferente para vocês E é isso, então vamos lá me arrumar Eu vou terminar de fazer meu cabelo aqui E vou colocar vocês para assistir E é isso, bora lá Gente, terminei aqui o cabelo Eu estou fazendo muito com a chapinha ultimamente Se você curte, quer que eu mostre para vocês como que eu faço com a chapinha Eu estou aprendendo, assim, obviamente, né? E eu gosto que fica esse cabelo meio que bagunçado, sabe? E é isso, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço Como eu estou ondulando o cabelo com a chapinha Agora, bora lá para a make Bom, gente, para começar, ignorem essa cara de sono que estou, né? Estou com uma cara de soninha Agora são 8h14 da manhã E é isso, bora começar essa make Tentei diminuir bem a luz para mais... Mais clara, mais ou menos amarelada Vocês estão reclamando bastante, está muito amarelo E é isso Vamos lá para maquiadas Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou colocar minhas lentes, né? Para quem não sabe, sou ceguinha Por isso que estou assim, ó Vou colocar minhas lentes E peraí Bom, gente, eu já fiz meu skincare matinal Eu coloquei... Lavei o rosto, coloquei hidratante Tônico E agora eu vou passar protetor Eu gosto bastante desse aqui, ó Da Biore Esse protetor aqui, ele é da Coreia Né? Eu gosto porque ele é bem levinho Não é tão... Pastoso Eu acho que agora vende Todas essas coisas da Biore Lá na Dragarraia E não só a Dragarraia Algumas farmácias estão vendendo E como eu vou ficar o dia inteiro exposta à luz do dia Vou passar bastante Tá vendo? Eu gosto muito dele para qualquer tom de pele Porque ele é fino Então, se você espalha bem ele A cor sai Cor esbranquiçada de corretivo Ou de corretivo, tudo bom? De protetor Aí lembrei de passar aqui De base Eu não sei ainda qual eu quero usar Tô na dúvida ainda Mas eu vou fazer toda a preparação de pele, gente Lembrando que protetor, hidratante, tudo Vem na preparação O protetor tem que ser a última coisa Que você coloca no rosto antes da maquiagem Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse Strobe Cream da MAC Que ele é um hidratante Mas ele não é um hidratante que eu gosto de usar Então eu vou passar ele agora Porque ele ilumina Tá? E vou passar só um pouquinho Lembrando, gente, que vou ao Hopi Hari Nath, mas você vai assim pro Hopi Hari geralmente? Ai, gente Eu tô fazendo esse vídeo porque Fim de semana É o único dia que eu tenho pra gravar pra vocês E como hoje eu ficaria o dia inteiro fora Vou o Hopi Hari assim Por vocês Ó, tá vendo? Ele tem um glow Eu passei só aqui Mais umas maçãs Pra dar esse aspecto pra pele E aí agora eu vou tentar Sugar o máximo que eu tenho Desse aqui do Time Check Lush Da MAC Eu quero muito comprar outro Preciso ir na MAC Tem um restinho Do restinho Do restinho Do restinho Sabe? Praticamente nada Mas eu não quero desapegar Eu amo Não sei se estou falando muito baixo Vocês me desculpem Mas o Bruno tá dormindo aqui do lado Vou passar um pouquinho desse aqui Que é o Shine Killer Da NYX Que ele fecha bem os poros Gente, fiquem tranquilas Que eu vou tentar Reduzir o máximo De base Eu só tô Abusando da preparação Porque Eu não quero Que essa maquiagem saia A gente vai tirar foto Vai se divertir Então eu quero que ela dure até a noite Certo? Agora eu acho que eu vou fazer Minha sobrancelha Pra gente já usar Já aproveitar Depois com a base E contornando Hoje eu não consegui fazer fundo Porque, né? Eu falei pra vocês Que é muito cedo E é isso Já volto com a sobrancelha Pronta Mais fácil Bom, gente Hoje eu vou usar a base Da Alicia Academy Essa base aqui E aí eu vou Aplicar Ai, esse pompe é difícil Isso aí Vou tentar espalhar Esse tanto aqui De base Pelo rosto Eu fiz minha sobrancelha Mas eu quero retocar ainda Com a base em volta E vamos lá Dando batidinhas Pra espalhar bem Obviamente que só deu pra um lado Tá acabando já Mas eu tentei O lance da base É ir pegando um pouquinho E espalhando Pra ela não ficar muito reboco Porque essa base Ela é meio reboquinha Pra não ficar com essa volta Esbranquiçada Em volta da sobrancelha Eu vou Pegar um pouquinho de base E um pincel Língua de gato Pequeno E vou recortar A sobrancelha Com a base Vou usar o corretivo Da Bruna Tavares Pra fazer o contorno Porque eu amo Vou usar o corretivo Da Maquie A minha cor é o Canelli Eu amo esse corretivo Tô usando bastante Mais do que eu imaginava E ele vem bastante Fazer assim Mais pra perto do nariz Afina bem o nariz Gente Aí eu vou aproveitar Que a pele tá bem úmida E vou passar o iluminador Vou usar a paleta Hyper Real Glow Da Maquie Pra iluminar Com o iluminador Mais douradão Agora vamos selar a pele Vou usar o pó da Playboy Pra selar tudo isso aqui Dá aquelas batidinhas Pra as coisas ficarem no lugar E bora lá Agora a gente vai pro olho Vou usar essa paletinha de novo Da Maquie Vou colocar o iluminadorzinho Aqui no canto interno Tirar um pouquinho do excesso Aqui da Pálpebra E eu vou usar A paletinha Da Zanf Hoje E hoje Gente O que eu vou fazer Pra começar Vou usar O BT Toffee Que é o meu vício Pra dar uma esfumadinha Né Aqui Usar de fundinho E esfuma Tudo aqui Agora que eu já fiz Um fundinho Com o Toffee Eu vou pegar Essa sombra verde Aqui Com um pincel menor E vou aplicar Olha que lindo Vou pegar Vou pegar o pincel menor Com a sombra E vou Fazendo uma esfumadinha Aqui Na borda Eu amei Tô muito colorida Meu Deus Agora eu vou passar Um delineador Né Pra poder ficar Mais basiquinho Delineado básico O delineador Da Miss Lari Que é este Antes de mais nada Pra ser mais rápido Eu vou colocar Cola nos cílios Eu vou usar O modelo Genaína Da My Store Coloquei o cílio Pra secar E agora Vamos pro delineado Vou usar o da Miss Lari Mas eu ainda vou passar Um pouquinho de diluidor Eu adoro esse aqui Da Bruna Tavares Que ele é o SOS E aí você passa Nos produtinhos E ele dá uma diluída A única coisa Que eu não gosto muito dele Porque ele vem muito produto Então tipo Você passa E aí vai Produto líquido Pra todo lugar Então eu vou delinear Delineadinho feito Basiquinho Ai amei Ficou bem gringo Eu vi uma make gringa Com esse tom Por isso que eu fiquei Com vontade De fazer E eu gostei Gente Por incrível Que pareça Eu achava Que eu não ia usar Muito essa paleta Mas já tô amando Tô vendo que tem Mil possibilidades Que dá pra fazer com ela Tá Aí a parte de baixo Eu não vou passar nada Tipo Porque eu não gosto Muito mesmo E aí eu vou tirar Esse pozinho aqui Antes de tudo Já esquecer Eu vou fazer o contorno Do meu nariz Vou contornar com O brown sugar Da Bruna Tavares Vocês tão vendo Que nem uso mais O O barra mamão Tô viciada Nesse aqui Aí eu faço Bem marcadinho Assim Antes de tirar O O O pó Do rosto Porque aí esfuma tudo E a mesma coisa Aqui Passo aqui Bom gente Eu tava Rassucinando Se eu não posso Ir pra um parque De diversões Com uma maquiagem Divertida Pra onde eu posso ir Gente Não é amor Fala sim Ou não Sim Verdade Viu Não acordou Na verdade Eu acordei Ele Tirei o excesso Aí você tira Já dando A esfumadinha No nariz Aí eu vou retocar O clarinho Aqui Ó E aí eu vou aproveitar Que estou iluminando Vou iluminar Meu nariz Aí tô usando A minha paleta O meu iluminador Favorito Que é o Old Darling Da MAC Tá todo quebrado Gente E é isso Faz parte Blush Blush Vou usar O Peach Me Da MAC Que eu amo Vou passar Fix Plus Porque o Fix Plus Tá acabando E de batom Vou usar o 65 Da Maybelline Que eu tô amando E ele dura muito Então assim Como eu quero que a maquiagem Dure bastante Como eu falei pra vocês Ó E aí vou passar máscara Enquanto a pele vai secando O cílio também tá secando aqui Vou usar a máscara da Bia Que já tá secando a minha Vou colar do cílio Depois eu vou ter que dar uma retocadinha Com O Delineador Amém Aí só vou ter que retocar Tirar essa colinha de cílios Né Então você volta com O Delineador E dar A retocada Aqui Olha que mara Gente Aí eu só vou dar uma retocadinha No iluminador Aqui Mas assim Nem precisa A pele tá bem glow Porque a gente passou Muito produtinho Bonitinho por baixo Assim que fica bem Glow na pele Vocês verem como No final Compensa né Usar Mas eu vou usar o Hyper real glow O darling É a mesma coisa do Que eu tenho quebradinho aqui Só que tá mais fácil De pegar Aí eu vou passar Aí gente Se quiser Né Fica ao critério E farei isso Que é pegar um pouquinho De pó E dar uma seladinha Nos pontos principais Da pele Depois de ter passado O fix O fix O fix Tipo aqui Ó Sombra verde Verde Eu amei Bem verde Melancia Sei lá Eu achei muito divertida E eu fiz uma maquiagem Bem básica Assim né Mas é isso Agora vamos pro look E eu mostro pra vocês Pera aí Bom gente Esse foi o resultado Da make Eu amei Achei que ficou linda E assim Tá tipo Bem style Porque eu tô toda de preto Vou mostrar pra vocês Agora o meu look E é isso Vou mostrar Esse é meu look Eu tô com a brusa Da Adidas Com esse tenizinho Aqui Que Sei lá Eu amo Vocês já estão até Enjoados de ver Aquela época da Buffalo Mas tá bem limpinho Né Natália Uma legging Confortável Essa camiseta Né Eu já falei Da Adidas Essa jaqueta jeans Que eu amo Que ela é da Shein É um site Da China Eu amo Aí a makezinha Vai dar um up E o cabelo Ondulado Esse é o look Aprovado Espero que sim E é isso E é isso Amores Espero que vocês tenham gostado Desse homem comigo E partiu Up Harry O Bruno vai gravar vlog Então Se já tiver ido ao ar Ou depois Eu coloco aqui embaixo No bloco de informações Também vou colocar o canal dele Caso você ainda não seja inscrito Pra você ir lá se inscrever Tá bom E é isso Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau